Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. Para conter a alta nos preços do arroz, o governo decidiu zerar o imposto sobre a importação do produto até 31 de dezembro deste ano. Glauco de Queiroz tem as informações. Essa decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia e tem como objetivo baixar o preço do arroz. A redução poderá ser aplicada até o limite de 400 mil toneladas do produto, tanto para o arroz beneficiado, que até então tinha uma tarifa de 12%, quanto para o arroz em casca, que tinha tarifa de 10%. Ontem, após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo, disse que o aumento do arroz está ligado à valorização do dólar e maior demanda pelo produto. Essa tirada da tarifa de importação e autorizou 400 mil toneladas desse produto vão ser importados até dezembro. Isso já é uma sinalização do lado da oferta do produto, que vai ajudar a regular o preço. Do nosso lado, nós já vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós sempre defendemos os consumidores, nós somos muito competitivos. Nós dependemos de ter preço barato para continuar vendendo e atraindo clientes. Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou empresas e associações do setor de produção e distribuição de alimentos da cesta básica. Eles têm cinco dias para explicar a alta dos preços de produtos, como arroz e óleo de cozinha. Em caso de indícios de aumentos sem justificativa, podem sofrer sanções, incluindo multas que chegam a 10 milhões de reais. Glauco de Queiroz, para o governo agora. E a produção de arroz na safra 2019 e 2020 teve aumento de 6,7%, estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Foram cerca de 11 milhões de toneladas. Já o consumo registra crescimento de 5,1%, puxado pelas refeições mais frequentes dentro de casa neste período de pandemia. E a colheita da safra brasileira de grãos está chegando ao fim, com um registro histórico de 257,8 milhões de toneladas. Um aumento de 4,5% em relação à safra anterior. Destaque para o milho, algodão e a soja, que coloca o Brasil como o maior produtor mundial do grão. Este ano, com todas as dificuldades que nos surgiram a partir de fevereiro, março, com o Covid, a agricultura se mostrou pujante, se mostrou capaz e com muita resiliência para resolver todos os problemas a tempo e hora. Não tivemos problema de abastecimento, tivemos um fluxo normal de cargas, as exportações foram cumpridas de acordo com todo o calendário. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco no Rio de Janeiro da formatura de novos sargentos da Marinha. As informações com o repórter Maurício de Almeida. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou na manhã de hoje da cerimônia de formatura dos novos sargentos da Marinha do Brasil. O evento foi realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, aqui no Rio de Janeiro. Quase 2 mil militares se formaram nesta cerimônia. Com 184 anos de existência, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino é uma das unidades mais tradicionais das Forças Armadas Brasileiras. Ele realiza cursos de capacitação profissional voltados para a Marinha do Brasil. Este é o momento que marcará a vida de cada um dos senhores, como marcou a minha e a vida também dos que estão aqui nesse palanque. É um degrau atingido, que demonstra e comprova a dedicação, o empenho e a renúncia de muita coisa para se conseguir uma formatura. Vocês agora se espalharão por todo o Brasil, levando sangue novo da nossa Marinha para os quatro cantos dessa pátria maravilhosa. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras informações em nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.